Olá, você que acompanha o blog dos concursos, meu nome é Joás Cruz, da Method Coach. Eu dediquei os últimos anos para entender como as pessoas são aprovadas em concursos públicos. Uma pergunta curiosa que me intrigava era, por que algumas pessoas são aprovadas entre seis meses e um ano, e outras demoram dois, três, quatro, cinco ou até seis anos. Eu descobri que as pessoas que são aprovadas em menos tempo, elas evitaram erros básicos e por isso decidi te revelar as sete maneiras de como não passar em concursos, para que você não cometa esses erros e alcance mais rápido a sua aprovação. Neste vídeo, eu vou te falar a primeira maneira, que é, escolha seu cargo apenas pelo salário e número de vagas. Esse é o jeito mais fácil de se tornar um servidor medíocre e validar o estereótipo do funcionário público ineficiente. Imagine como seria trabalhar durante 30 anos em um lugar que não tem nada a ver com você. Por favor, né? Você merece mais do que isso. Eu vou te contar uma história. Eu tenho um amigo chamado Carlos, que tem o sonho de ser oficial de justiça. Passou dois anos estudando até ser aprovado lá no TJ do Rio. Ao entrar em exercício, percebeu que não era nada daquilo que ele tinha imaginado. Ficou totalmente frustrado. Tanto é, que após três meses, abandonou o cargo. Imagina só quanto de tempo e dinheiro Carlos investiu neste sonho. Quantos cursinhos e livros ele comprou para depois abandonar tudo. Muitos alunos me perguntam. Joás, o que eu devo considerar na escolha do cargo? Para você não cometer o erro de escolher apenas pelo salário e número de vagas, eu diria que você deveria levar em consideração também pelo menos quatro pontos. Primeiro, perfil e afinidade. Autoconhecimento é fundamental. Procure saber o que é importante para você no ambiente de trabalho e busque informações sobre o dia a dia do seu cargo. Se imagine trabalhando lá e perceba como se sente. Segundo, benefícios indiretos. Aqui eu gosto de dar o exemplo do Tribunal de Contas da União. Lá no TCU, os servidores têm a possibilidade de fazer pós e mestrado com bolsa integral e contam com a academia de ginástica no próprio órgão. Já imaginou? Busque saber o que é importante para você, o que você valoriza de benefícios e saber se a sua instituição oferece isso. Terceiro, dificuldade do concurso. As vantagens do cargo são diretamente proporcionais à dificuldade do concurso. Aqui você pode utilizar duas estratégias. A primeira eu chamo de concurso escada. Imagine que você tem o sonho de ser auditor fiscal, mas percebe que no momento não está devidamente preparado e precisa ser aprovado o quanto antes para se sustentar. Você pode estabelecer como objetivo intermediário ou degrau o cargo de técnico analista da receita. Após a aprovação desse cargo, você vai estar mais confiante e com mais dinheiro para investir no seu sonho final, seu objetivo de se tornar auditor. A outra estratégia eu chamo de franco atirador, que é, desde o início, você mirar no seu cargo dos sonhos, sem fazer quaisquer concursos intermediários. O quarto e último é a lotação inicial e possibilidade de remoção. Alguns concursos possuem lotação inicial em lugares distantes das capitais, como, por exemplo, Polícia Federal, Auditor Fiscal da Receita e Juiz de Direito. Imagine como seria trabalhar distante das pessoas que você ama, como família e amigos. Procure saber quais as possibilidades de lotação inicial do seu cargo e verifique se você estaria disposto a trabalhar lá por um bom tempo. Bem, agora que você aprendeu que fatores considerar na escolha do seu cargo, reavalie sua decisão para confirmar se é mesmo a ideal. Te vejo no próximo vídeo para te contar a segunda maneira de como não passar em concursos. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti